Recebemos as informações aqui nas nossas plataformas digitais. Eu digo sempre que a informação chega primeiro na internet. Nós trabalhamos de forma integrada. Temos transmissão no a8se.com, transmissão no nosso canal do YouTube. E está confirmado, não é Luzia? Está confirmado que este elemento aí, este elemento aí, acabou de se entregar na delegacia de Riachão do Dantas. Aliás, a polícia confirma agora com o nosso departamento de jornalismo ele que é acusado de assassinar a ex-companheira. Foi na segunda, Luzia, na terça-feira? Foi no domingo, né? É domingo. Nós apresentamos aqui a matéria na segunda-feira. Exatamente. Coloca a imagem dele lá na tela. Ele agora vai às garras da justiça, que ele possa ser julgado e possa cumprir uma pena longa por ter... Ele é acusado de ter assassinado a sua ex-companheira na frente do seu filhinho. Não lembro agora o filhinho de 4 anos, ou a filhinha. E uma outra criança, que era filha apenas dela, estava próximo da casa. Quando ouviu o grito de desespero da mãe, ainda chegou e encontrou a mãe agonizando. Ele acabou de se entregar agora na delegacia de Riachão do Dantas. São duas horas agora, mais sete minutos em Aracaju. Sergipe, deixa eu conversar aqui com o coronel Maurício Yunis rapidamente. Deixa a foto dele aqui no telão. Deixa a foto aqui. Ele fez o que deveria fazer, né, gente? Se entregar, isso ele deveria fazer. Se entregou. E quais são os trâmites agora, hein, coronel Maurício Yunis? Bom, o mandato de prisão dele deve estar já em aberto, constando no sistema, deverá ser apresentado ao sistema penitenciário. E aí aguardar o trâmite do julgamento, né, Cláudio? O que a gente lamenta toda essa situação, o que a gente fala de toda essa violência, é que a gente sabe que, em média, ele não vai passar muito tempo preso, né, Cláudio? Mesmo que haja o devido processo legal, o julgamento dele, o que para muitos da sociedade seria algo em torno de deveria ter a pena máxima, né, ou próximo da pena máxima, isso não acontece na realidade, né? O que a gente sabe é que daqui a cinco, seis anos ele vai estar solto novamente, né, e quem perdeu com isso foi a família, foram os filhos, né? Então, essa é a triste realidade que nós vivemos no Brasil. Por que a gente acaba dizendo será que o crime compensa, né? É triste a gente falar um comentário como esse. Mas nós precisamos, a cada vez mais, termos a consciência e da necessidade que a legislação, ela seja mais contundente, ela seja mais rígida. Porque se nós queremos que acabemos com a violência, o feminicídio, a gente precisa demonstrar para a sociedade que o crime não compensa. Então, aqueles que cometem crime contra mulheres ou contra crianças, ou qualquer que seja a forma do crime, ele vai ficar literalmente preso. Ele precisa saber que vai ficar 20, 25, 30, 35 anos encarcerado, né? É essa a resposta que a sociedade, que o Estado, quando eu falo Estado, Estado-Geral, né, em todos os sentidos, a denúncia, né, o momento que ele seja julgado, demonstre para a sociedade que o crime não compensa, que vai ficar atrás da grade durante 30 anos. A partir desse momento que esse recado for dado de forma séria, contundente, para a sociedade, as pessoas, antes do cometimento de algum crime dessa natureza ou de outra natureza qualquer, vai pensar duas vezes, vai dizer assim, eu não quero ficar preso durante 30 anos. Mas, infelizmente, o recado que está sendo passado para a sociedade é outro, não é a realidade dos fatos, não é o que as pessoas deveriam ter, né, tirar a vida de uma pessoa e estarem, literalmente, depois de um pouco espaço de tempo, estarem soltas, né? O que será dessas crianças, dos filhos, da mãe, dos pais, né, que perderam a vida? Então, é esse sentimento que, infelizmente, a gente tem passado para a sociedade, Cláudio. É triste, mas é a verdade dos fatos. Essa semana, nós tivemos o julgamento da Flor de Lis, né? O senhor lembra, amigo telespectador, também, assunto comentado em todo o Brasil. Ela foi a júri popular e foi condenada a 50 anos de prisão. Pegou um pouco mais da pena máxima com os outros agravantes. Agora, você vai me perguntar, 50 anos de prisão, será que ela vai ficar 10 anos presa? Será que ela vai ficar, vai cumprir 10 anos de prisão com todas as benesses, com todos os benefícios que nós temos neste país, comandante? Cláudio, o que é pior de tudo isso, né? A gente acaba transformando um criminoso, né, num verdadeiro salvador da pátria. A gente tem casos e casos, né, que mataram o pai, a mãe, e que hoje as pessoas procuram para fazer filmes. É, Suzana, Avon Ristoff. É uma triste realidade. Ou seja, fica aparecendo para a sociedade, o que eu falei ainda há pouco, né? A pergunta é, o crime compensa, né? Depende. Essa é uma pergunta que está famosa no Brasil inteiro agora, né? O crime compensa no Brasil? Porque, infelizmente, é essa triste realidade que nós estamos vivendo no país, né? O tempo inteiro. A finalidade, a gente sabe qual é. Quanto pior, melhor. É isso que passam para a sociedade para sempre buscarem discursos bonitos que nós iremos buscar soluções. Mas essas soluções já poderiam ter ocorrido há 50 anos atrás, né, Cláudio? E não vem essas soluções, infelizmente. A verdade nua e crua doa em quem doer aqui no Tolerância Zero.